Fala galera, esse é o primeiro vídeo do canal aí de jogos aí Não é só Free Fire, não pode ter outras coisas aí Esse é o primeiro vídeo Ajudar Nós aí Isso é muito bom, não é? Vou gravar Na hora dali eu volto Voltei pra ele, cai em clock O parque tá ranqueado aí Correndo aí Fortalece, meu nome é Thalesson, cara Sou da cidade da Carol Bolton Tá no monte Babi volta Já tem gente aqui, ó Tchau, tchau 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 Vou subir lá pra parte de cima Tchau 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 Matem-me, Jai. Matem-me, Jai. Matem-me, Jai. Matem-me, Jai. Tchau. 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 Olha o capa, 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 moço. Olha o capa, olha o capa, olha o capa, olha o capa. Olha o capa, olha o capa, olha o capa. Olha o capa. Vou relar um kit aqui de boas. Vou relar um kit de boas. Como é que é isso? O que é isso? Opa, pensei que já ia morrer Matar o cara na panela, mas não deu Matar o cara na panela 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 É esse o primeiro vídeo.